Nesse vídeo eu vou te ensinar como ter mais engajamento no seu Instagram. Mais engajamento que eu falo é o quê? Ter mais curtida e mais comentário, porque isso vai fazer com que seu post chegue a mais pessoas, alcance mais pessoas. Mas antes de te ensinar isso, eu quero te explicar também o porquê curtidas e comentários são tão relevantes. Lembre-se sempre que o que de fato faz um post seu ter mais alcance, mais engajamento, é o tempo que as pessoas que estão recebendo aquela postagem estão passando ali contigo. Então se você faz uma postagem e as pessoas começam a comentar mais do que o normal, automaticamente essa postagem vai alcançar mais pessoas. Porque o algoritmo olha para aquela postagem e entende que ela é relevante o suficiente. Por quê? Está fazendo com que uma maior parte das pessoas passem mais o seu tempo ali do que em outras postagens, se for comparado. Então aquela sua postagem em questão, ela está retendo mais as pessoas do que se comparada com postagens de outras pessoas. Entendeu? Perto que sim. Vamos agora para os pontos. Primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar, você vai entrar dentro dos seus insights do seu Instagram. O que é insight? São as informações das suas postagens. Você só vai ter essas informações se a sua conta estiver em modo criador de conteúdo ou modo comercial. Se não tiver, você não vai ter acesso a isso. Esses insights, essas informações, é o que você entende da sua publicação. Quantas curtidas, quantos comentários, quantos salvamentos, quantos compartilhamentos. Isso daí são as métricas para você. Você vai entrar lá nos seus insights e vai procurar pelas postagens com mais salvamento. Por quê? Porque você vai olhar para essas postagens e as postagens que foram feitas há mais de um mês atrás, você vai refazê-las. E como que você vai refazer uma postagem e por quê? Primeiro, você vai refazer ela colocando mais pontos, ou seja, deixando a postagem mais completa. Como que você faz isso? Olhando para os comentários que foram feitos. Ou até mesmo olhar para uma forma mais profunda para aquele conteúdo e tentar acrescentar mais coisas. Não é para deixar ele super denso, super profundo, tá? É só para deixar ele com algo de diferente, para que você não simplesmente pegue um post que foi feito anteriormente e simplesmente o refaça. Então você vai colocar elementos distintos nessa publicação. Por que você vai fazer isso? Porque essa postagem já foi validada. É uma postagem que os seus seguidores já te mostraram que eles gostaram. Então não tem problema nenhum você refazê-la de uma forma diferente, com um olhar diferente. Seja um olhar até mesmo técnico ou seja um olhar de mais robustez. Ou seja, você está acrescentando elementos àquela publicação. Isso por si só vai fazer com que você tenha uma postagem com mais curtida e comentário. Porque foi uma postagem que já foi validada. E não tem problema nenhum você refazer postagens que já foram feitas. Primeiro porque muitas pessoas estão chegando no seu Instagram diariamente. E também, mesmo que você tenha feito uma postagem que teve um bom alcance, um alto número de curtidas, um alto número de comentários, mesmo assim tiveram muitas pessoas que te acompanham que não viram aquela publicação. Por isso, é sempre bom a gente ficar refazendo postagens que foram feitas há muito tempo atrás e que tiveram um bom engajamento. Porque elas continuarão performando bem e você assume que você pode alcançar mais pessoas da sua base e também novas pessoas. Então essa foi só a primeira dica. E o que eu quero que você faça agora? Se isso já te deu algum tipo de insight, algum tipo de ensinamento, quero que você desça aqui nesse vídeo e deixe a sua curtida. Porque isso vai me ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas. Isso vai fazer com que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas se inscrevam aqui no meu canal. E se você não está inscrito também, aproveita agora nesse momento para se inscrever. Mas não continua o vídeo sem se inscrever e deixar o like. É sério, vai lá, me ajuda, deixa o like, por favor. Vamos continuar. Segunda coisa, ao você abrir uma caixinha de perguntas, quais são as perguntas que mais são feitas? Você precisa olhar para isso, porque se essas dúvidas estão surgindo ali na sua caixinha de perguntas, certamente é uma dúvida que mais pessoas têm. E se mais pessoas têm, esse tipo de conteúdo ele precisa ir para uma postagem do feed. Porque boa parte das pessoas tem essa dor em comum. As pessoas pedem muito, por exemplo, dentro dos meus stories, ou dentro da minha caixa de perguntas, que eu dê exemplos de conteúdos para que elas possam fazer títulos chamativos, elas pedem muitas análises de perfil. Ou seja, se eu trago esse tipo de conteúdo para o meu feed, é certeza que ele vai ter um bom alcance, uma boa taxa de curtidas e comentários, porque é algo que é uma dor em comum da minha audiência. Terceira dica, estimule que a sua audiência interaja com você. E você pode fazer isso, tanto pegando e falando assim, ó, gente, o comentário mais criativo nessa minha última publicação, eu vou sortear tal coisa, ou eu vou escolher o comentário mais criativo e vou dar tal coisa. Então, por exemplo, no meu caso, eu poderia dar uma análise de perfil, eu poderia dar um acesso a um Close Friends, eu poderia dar algum tipo de PDF, ou algum e-book sobre alguma coisa para aquela tal pessoa. E aí você estimula que a pessoa faça comentário, um comentário criativo. Se você é uma lojista, ou alguma pessoa que vende algo físico, você pode também estimular que a pessoa faça comentário entregando algo da sua loja, algo de menos valor, algo ali de entrada. E é sempre bom que assim, ó, isso vira até uma estratégia que você também pode utilizar. Aproveite, nesse caso, né, de você ter que enviar algo para a pessoa, aproveite e você também vai ganhar ali uma postagem da pessoa. A pessoa também vai te mencionar nos stories, falando, nossa, olha que legal, eu fiz um comentário lá no post digital fulana, e aí eu ganhei e ela me mandou isso aqui para a minha casa. Então isso vai fazer com que você também ganhe uma menção de alguém, algo que pode te trazer por si só mais clientes, pessoas que ainda não te conhecem. Então, sempre mostre também, tenha o cuidado de mostrar quem foi selecionado, o que essa pessoa ganhou, mostre você enviando o produto físico para ela, ou até mesmo o produto digital que você prometeu, para que isso estimule as outras pessoas a continuarem participando dos próximos sorteios, ou esse negócio de comentário que você fizer dentro das próximas publicações. Quarto ponto, gere reciprocidade. E reciprocidade é o que eu falo que é o mais importante dentro da rede social. Não adianta você querer curtir e comentar se você não curte e não comenta nas postagens das outras pessoas. Querendo ou não, as pessoas sabem quais são as pessoas que sempre estão ali curtindo e comentando. Então você precisa fazer isso para as pessoas que você segue e que você sabe que te seguem de volta também. Porque elas vão começar a ver que você tem aquele cuidado de ir lá sempre comentar, de estar sempre ali interagindo. Por exemplo, uma das pessoas que trabalha comigo, o Gabriel, ele sempre tinha o cuidado de sempre comentar em todas as minhas publicações. Querendo ou não, sabia que ele estava ali de alguma forma. Então é esse cuidado que você precisa ter em também retribuir esses comentários em pessoas que você segue, pessoas que você acompanha. Porque elas sentem que você está tendo esse cuidado e elas vão retribuir. Então não seja aquela pessoa que ah, no teu curtir tem comentário, sendo que você não faz isso de volta pelas pessoas que você acompanha. Parece besta, mas é uma coisa que faz diferença no resultado final. Quinto pão, sempre deixe perguntas na sua legenda. Então assim, você fez uma postagem ali na sua legenda, deixa uma pergunta sobre algo que tenha a ver e tenha sentido com a publicação. Isso vai fazer com que algumas pessoas, não todas, obviamente, seria incrível, o cenário é perfeito se todas as pessoas lessem a legenda e respondesse. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, não, você não precisa se preocupar com isso. Algumas pessoas vão responder e é isso que você tem que focar em algumas pessoas responder. Isso por si só já vai aumentar também os seus comentários e a interação que você tem com as pessoas que estão do outro lado. Então, se preocupe em fazer uma pergunta que faça sentido com a publicação em questão. Então, vai postar uma foto em álbum e aí, por exemplo, ah, eu estou aqui, sei lá, vai tirar uma foto aí. Aí eu falo assim, com máscara e aí a primeira foto e aí a segunda foto sem máscara. E aí, qual você prefere? E aí, coloca embaixo, entendeu? Isso vai, isso poderia ser uma postagem em álbum, no caso de uma foto minha mesmo, onde eu pergunto, ou eu poderia estar de lado e na outra de frente. Eu pergunto, qual que você prefere? Isso tem sentido com a postagem. E você pode fazer uma pergunta de, por exemplo, ah, você concorda com isso? Ó, vou citar aqui quatro perguntas que você pode fazer, ó. Comente aqui embaixo a sua opinião. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer ver mais dele por aqui, deixe um eu quero nos comentários. Você concorda? Caso você tenha feito um texto, né, ou alguma postagem que tenha algo escrito pra ver se a pessoa concorda? E quarto, o que você acha sobre isso? E o quinto também é você, prefere isso ou isso? Você pode também fazer essa pergunta. Sexto ponto, pra que você aumente ainda mais a interação, responda todos os seus comentários com novas perguntas, porque isso vai fazer com que a pessoa tenha o compromisso de voltar ali e deixar uma pergunta novamente. Isso por si só, já vai mostrar pro algoritmo que pra aquela pessoa que voltou a responder de novo, você é importante. Então isso já gera uma interação ainda maior. Sétimo ponto, entre no perfil de algumas pessoas que deixaram um comentário na sua publicação ou até que te seguem mesmo, de vez em quando, entre lá, olhe as últimas publicações da pessoa e faça um comentário e deixe uma curtida numa foto dela aleatória. Tipo, por exemplo, ah, era uma menina e ela tava vestindo uma roupa de uma loja e aí você gostou da saia que ela tava usando, por exemplo. Aí você vai lá, deixa uma curtida e fala assim, nossa, que linda essa saia, aonde você comprou? É um comentário super inofensivo, só que mostra que você gostou de algo da pessoa e que se interessa verdadeiramente em saber de onde é aquela roupa ou de onde é aquela saia ou de onde é aquele óculos e por aí vai. Isso já deixa aquele sentimento de que, nossa, essa pessoa me notou, essa pessoa engajou comigo. Isso vai fazer com que ela fique ainda mais fiel aos posts que você faz ao conteúdo que você entrega. Mas não acaba essa dica, isso aqui tá parecendo um curso, o que que é isso? A última dica é o seguinte, antes de você fazer uma postagem, 15 minutos antes, vá lá e interaja com as pessoas que estão na sua timeline. Timeline é aquela aba que você vê as publicações que foram feitas pelas pessoas que você segue. Vá ali, entre ali naquelas postagens e deixa ali suas curtidas, seus comentários, mostra que você se importa com as pessoas. É parecido com aquele ponto da reciprocidade, mas aqui já é algo ativo, minutos antes de você fazer a sua nova publicação. Então 15, 30 minutos antes, fique fazendo isso para que as pessoas notem que você tá ali, tá comentando e para que as pessoas até mesmo queiram clicar no seu nome e ver se você fez alguma nova publicação, porque pode ser que no momento que ela clicar você já tenha feito a sua nova postagem. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou não se esquece de deixar o seu like, se inscrever e te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.